Sejam bem-vindos a essa videoaula, nesse vídeo nós veremos a intuição sobre o Deep Key Learning e vamos trabalhar com o processo de aprendizagem. E só recapitulando que nós temos um agente, que é a nossa inteligência artificial, que vai interagir com o ambiente, ele vai fazer determinadas ações no ambiente e vai passar para novos estados e vai ganhar recompensas ou recompensas positivas ou recompensas negativas. Lembrando que as positivas são quando ele está se aproximando ou quando ele termina o jogo, e as negativas quando ele está se afastando ou ele cai lá no fogo, como nós vimos nas aulas anteriores. E nós vimos também que nós fazemos o cálculo do Key Learning e nós podemos observar aqui que ele vai fazer esses cálculos desses valores de v e com base nisso nós vamos gerar as nossas políticas que indicam essas flechas para onde que o agente vai ser direcionado, caso ele seja inicializado em um determinado quadrado. E o que nós veremos agora é como aplicar Deep Learning ou redes neurais nesse cenário. E ao invés de nós fazermos aqueles cálculos conforme nós vimos nas aulas passadas, nós vamos fazer uma estrutura mais complexa, vamos definir um eixo x e um eixo y nesse cenário. Eu vou chamar do x₁ e o x₂ e aqui eu vou colocar o número das colunas. Temos a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. E aqui nós temos o número das linhas, primeira, segunda e terceira linha. Então, nós temos agora as posições que o agente pode ficar. Por exemplo, o agente está na linha 2 e na coluna 1, exatamente aquele formato de matriz que você já conhece. Isso quer dizer que cada um dos estados pode ser descrito como um par de dois valores. E para nós fazermos os cálculos, nós vamos alimentar esses estados em uma rede neural. Então, você vai pegar essas posições, os valores que estão dentro desse estado, no caso, o x₁ e o x₂, e você vai submeter para uma rede neural, que tem a camada de entrada, a camada escondida e a camada de saída. Perceba que na camada de saída nós temos os valores de Q, o Q₁, o Q₂, o Q₃ e o Q₄. Isso quer dizer que a rede neural vai retornar os valores de Q. Ao invés de eu utilizar aquela fórmula que nós vimos nas aulas anteriores, o que nós vamos fazer é substituir por uma rede neural. E a própria rede neural, por meio do treinamento, do ajuste dos pesos, vai indicar qual é o valor para cada uma das ações, ou seja, o valor de Q para cada uma das possíveis ações que o agente pode tomar no ambiente. E a pergunta que talvez você tenha é por que nós vamos deixar as coisas mais complicadas utilizando as redes neurais, sendo que a versão mais simples do Q-Learning também funciona. A resposta é que o Q-Learning clássico, ele, em geral, vai ser executado com sucesso em ambientes mais simplificados, e ele não vai funcionar muito bem em ambientes mais complexos, como, por exemplo, carros autônomos, ou então, caso você queira trabalhar com algum tipo de jogo, como o jogo de tiro Doom, ou aqueles jogos de Atari, você não vai conseguir ter um bom desempenho usando o Q-Learning simples. Então, para você trabalhar com problemas mais complexos, você vai precisar ter o Deep Q-Learning utilizando redes neurais. E nós tínhamos também no algoritmo de Q-Learning clássico o cálculo da diferença temporal, que é a fórmula do TD, o temporal difference, que nós tínhamos um valor antes dele executar a ação e depois que ele faz a execução da ação. Por exemplo, quando ele está nesse quadrado, ele tem o valor de QSA, que é o valor antigo das interações anteriores do agente no ambiente, e quando ele efetivamente faz o movimento, nós teremos um novo valor do Q, que ele vai fazer a atualização utilizando aquela ideia do Learning Rate. E lembrando que a ideia é que o valor de antes, ele deve ser muito parecido com o valor calculado depois, que isso indica que o agente está aprendendo mais com o ambiente. O objetivo nesse algoritmo é diminuir esse valor da diferença temporal entre os estados. E no Deep Q-Learning, nós temos uma sutil diferença nesse cálculo de antes e depois, que nesse caso, a rede neural vai prever quatro valores, dependendo, é claro, das ações possíveis em cada estado. E é importante enfatizar que nós não temos exatamente esse conceito de antes e depois. Ele não vai comparar o que acontece depois, mas a rede neural vai comparar com o valor exato que foi calculado exatamente na etapa anterior, ou seja, no tempo anterior que o agente estava nesse exato quadrado, por exemplo. Um tempo para trás, o agente estava nesse exato quadrado, e esse valor foi calculado anteriormente por meio da rede neural. O agente vai armazenar esse valor para o futuro, e quando o futuro chega e o agente está nesse quadrado novamente, ele vai comparar o valor previsto atual com o valor armazenado anteriormente. Vamos ver um exemplo passo a passo, que vai ficar mais fácil para você entender. Ele tem as entradas, que são os dados do ambiente, a camada oculta. E aqui tem os valores, que ele vai fazer a previsão para os valores de Q na camada de saída. E ele já existe um valor de Q, aqui eu coloco essa palavra target, que é o alvo. Então, eu faço essa comparação. O valor nesse exato estado que ele fez a previsão, que a rede neural vai gerar a previsão, e eu faço um comparativo versus o Qtarget, um que foi calculado no passo anterior. Eu faço a mesma coisa para o Q2, para o Q13, para o Q4. Então, a rede neural vai gerar quatro saídas, uma saída para cada um dos estados, e eu faço essa comparação com os valores que foram calculados na repetição anterior. Um processo bem parecido com o que nós já tínhamos antes. E essa que é, efetivamente, a parte que o agente ou a rede neural está aprendendo, utilizando o deep learning. As redes neurais aprendem ajustando os pesos, então, nós precisamos adaptar os conceitos desse ajuste dos pesos com a aprendizagem por reforço. Como nós vamos adaptar o conceito de diferença temporal para a nossa rede neural, nós vamos precisar calcular a loss function, que é a função de erro. Então, perceba que ele vai pegar o Qtarget, que eram as respostas anteriores que nós tínhamos. Eu faço a subtração com os valores de Q, que são as previsões da rede neural. Eu elevo ao quadrado, que aqui é aquele cálculo do mean squared error, e eu faço esse somatório. E o que eu vou fazer é pegar esse valor do erro e passar para o início da rede neural. Ele vai executar por x épocas até que ele consiga aproximar esses valores. Então, lá na parte anterior, nós tínhamos que o antes precisaria ser muito próximo do depois por meio daquela fórmula da diferença temporal. E aqui nós temos um conceito bem parecido. O que vai mudar é que nós vamos comparar as respostas que nós tínhamos antes com as previsões das redes neurais. E nós temos esse adicional, que nós usamos a loss function, para nós fazermos essas repetições e esses ajustes dos pesos. O objetivo é ajustar cada um desses pesos, da camada de entrada para a camada oculta, da camada oculta para a camada de saída, para que ele consiga fazer a previsão de valores de Q parecidos com os valores de Q anteriores. E na próxima vez que o agente estiver andando no ambiente, ele já vai ter acesso aos pesos da rede neural, ele vai submeter o estado que ele está agora para a rede neural, a rede neural vai fazer todos esses cálculos dos pesos e vai retornar qual é a melhor ação que ele deve tomar. Então, essa aqui é a base da intuição do Deep Key Learning em que nós utilizamos as redes neurais. Na próxima aula, nós veremos como que o agente efetivamente vai tomar uma decisão com base nessas respostas. Obrigado e até lá!